Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, que conta de pão? Eu conto que hoje é sexta-feira, ô sexta-feira! Enquanto eu bebo a minha Ibirá, a gente conhece os parceiros dessa caminhada com conteúdo diariamente aqui no Campolim. Taca a tinta aí! Taca a tinta aí! Taca a tinta aí! Taca a tinta aí! Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que a sua vida tem planos? Não falei você, a sua vida. A gente se programa, mas você tem planos? Deixa eu falar. A vida tem seus planos e tudo corresponde. Somente estarmos entregues ao que ela quer e deseja realizar. Você sabe que desde sempre, sabemos que tem que criar uma vida, uma realidade, fazer acontecer sonhos e planos. A gente trabalha para isso, né? E se a gente reparar, buscamos realizações e resultados para todas as expectativas diariamente. A gente procura alimentar, aprimorar, para que tudo saia como planejado. Mas a gente não gosta de perder, né? E nem de frustrações. Mas vamos ser sinceros? Maturidade aconselha que a gente deve buscar sabedoria para lidar com todas essas questões ao longo da jornada. E que se dado a devida atenção, o aprendizado é mais rico. E vai ter sucesso. Não é verdade? Se for momento estacionar os pensamentos para tantos objetivos, afetivos, profissionais, familiares, particulares, qualquer um que seja. A gente vai ver que tudo parece estar no controle. E não, viu? É a vida que dá as cartas. A vida que dá as cartas para o jogo. A gente prepara e toma uma rasteira. É, mas fecha uma porta e abre a outra, viu? Sai alguém do seu coração e entra outra pessoa. Logo, logo. A vida tem planos. E tudo corresponde a estarmos entregues ao que ela quer nos dizer e realizar. Não é fácil. Só pensa entregar o controle para algo que não parece familiar. Exemplo. Planos que a vida tem para a gente? Sim. De nada adiantará esforço. Até desgastante em alcançar algo que deseja tanto. Sem aquilo que esteja no percurso da sua vida. Aí a pergunta. Devemos desistir? Não. Uma indagação? Uma pergunta? A vida é faceira. Gosta mesmo de lhe surpreender. E espera de nós que caminhemos em busca de nos alinharmos e lapidarmos tudo aquilo que precisa para que então estejamos preparados para receber. E se tudo se antecipar, você não vai conseguir brincar de viver com tudo aquilo que ela tem para te entregar. A vida quer que você a surpreenda? Ela não é uma coisa pesada que ensinará a ser quando crescer. Ela é mais leve. Momentos, sorrisos, lágrimas, saudades. É coisa brincante. Ela tem planos? Faça os seus. Não dê tanta expectativa. E sim... E sim... Aqueles de saber receber, se amor, agradecer, dividir, compartilhar. A vida é. É sim, viu? Cedo, deixa eu ver se eu lembrar demais. Se alegrar, emocionar, realizar. São estados absolutamente atingíveis. Que a vida prepara, viu? Espera que você também alcance. Ela espera. Ela espera. Algumas até... Fiquei um pouco mais sentado aí, que demora. Outra coisa. Ela está esperando, viu? E este é o passo inicial que precisa dar inicialmente para que tudo aconteça. É jogar-se para aprender a voar. Não deixe a vida tornar alguém... Ó. Não deixe a vida torná-lo... Alguém que se... Espera aí, está meio confuso. Espera aí, Tchô. Um. Não deixe sua vida tornar alguém que se despede sem querer partir. E querendo ficar. Medo de receber, eu sou melhor. Que foge ao invés de superar. Se anula ao invés de experimentar. A vida quer surpreender. Só está esperando você, viu? Ê vida, hein? Muito bem. Agora aquela passadinha... Na minha rede social... Para saber o que estão postando... Quem está fazendo aniversário... Deixa eu aproveitar... Quem está fazendo aniversário... Quem está passando para a terceira idade... Em nome da Alfa Polo... Fabrica de camisa Polo... Fabrica do P.U.G.G. 5... Quem vai comer bolo lá de casa? Dez pessoas vão pagar velinhas, é? Na minha rede social... Algumas eu conheço de perto... Outros só pela internet... Outros eu nunca vi na vida... Aliás, outros... E outras... Por causa do senhor Facebook... Nem sabe que eu existo... Não é? Bem especial... Thaís Lima... Oi, Thaís... Como é que é o sobrenome? Bierrembach... Olha que sobrenome, Thaís... Thaís Lima... Parabéns... Viviane Gonçalves... Oi, Vivi... Parabéns, Vivi... Manoel Mendonça... Emanuele Mendonça... Nastácia Brum... Nastácia, parabéns... Tabata Batista... Tabata... Também parabéns, viu? Estela Nascimento... Estelinha, parabéns... Rafaela Rodrigues... Oi, Rafa... Parabéns... José Soares... Ô, Zé... Parabéns... Jacilene da Rosa Alves... Parabéns, Jacilene... E Jaqueline Toledo de Moraes... Parabéns, Jaque... Sinto-se todos aí... Abraçados e beijados... Vão comer boro lá de casa... Depois você navega aí... Lá de casa... Boros Caseiro... Sorocaba... Deixa eu ver o que estão postando... Vânia Albuquerque... Oi, Vânia... Tenho acompanhado as suas postagens, viu, Vânia... Ela postou esse texto, ó... Existem pessoas raras... Sentimentos nobres... E almas puras... Ainda há sorriso sincero... Abraços que curam... Palavras que cicatrizam... Existem quem ama... Sem falar em amor... Existe a verdade... Existe sim... Eu também concordo com você, viu, Vânia... Vânia Albuquerque... Algumas frases que eu tenho visto por aí... Você sabe que talvez... Deus não mude a sua situação hoje... Hoje é sexta 21, né... Bom dia... Talvez Ele não mude a situação hoje... Talvez Ele esteja usando essa situação... Para mudar você... É possível... Sabe o que você precisa observar às vezes... Não tem aquele filme de guerra... Tem trincheira... Olha uma pergunta... Você tem que saber... Quem está... Ao seu lado na trincheira... Isso importa tanto... Importa tanto que a própria guerra... Às vezes... A gente fica do lado de uma pessoa... Do trabalho... Não permaneça... Onde você é tolerado... Permaneça onde você é amado... Hoje é sexta 21... Você está iniciando aí... Um novo trabalho... Um novo relacionamento... Um novo caminho... Isso é importante... Iniciar um novo caminho... Às vezes assusta... Principalmente você... Que está saindo do relacionamento aí... Você que descasou... Você que trocou de emprego... Mudou de cidade... Ó... Presta atenção... Iniciar um novo caminho... Assusta... Mas depois de um tempo... Percebemos... Que era o mais perigoso... Permanecer parado... Você conhece alguma pessoa feliz... Que fica animada logo cedo... Conhece? Feliz é aquele que vive... A felicidade dos outros... Sente a inveja... O sol é para todos... Mas a sombra... A sombra é só para quem merece... Conhece alguém que parece que é parente... Um amigo assim que já é... É uma amizade que parece parente... Não é? Não é de sangue... É engraçado isso, né? O sangue na verdade... Ele nos faz parentes... O amor nos torna uma família... Grande verdade, hein? Já ouviu falar de lenda, né? Reza uma lenda... Reza a lenda que só conseguimos aproveitar... Realmente a vida... Quando deixamos nos importar... Que o que os outros pensam... E falam sobre a gente... Carregar o peso da opinião alheia... É esforço desnecessário... Viu? É pesado isso... É bom estar leve... Ó... A gente vive num mundo... Que parece que está de ponta cabeça às vezes... Ao contrário... Ó... Vivemos num mundo ao contrário... Onde o bom tem que ir ao psicólogo... Para conseguir lidar com os traumas que o mal fez... Tudo é uma identidade... Você concorda que a gente tem uma identidade? Mas não é essa não... De carteira aí... Que é junto com a carta... Fica no bolso aí... Ou na bolsa... Tô falando de outra... Parece meio loucura... Mas ó... Nós não lembramos desse dia... Hoje é 21 sexta... A gente não sabe... Mas o nosso interior... Adapta as emoções muito antes do parto... Sabia disso? Por isso que nascer... Adquire uma sensação de vitória... Carregando geneticamente o otimismo de superação... Perante a circunstância da vida... Ó... Parece loucura, né? Mas não é não... Esses são alguns mistérios da existência... Muito estudados por grandes profissionais... Que auxiliam... Em muitas respostas... Profundas... Para o nosso existir... Vou além... A vida é um processo que precisa passar por etapas... Elas que marcam o crescimento... Do nosso interior... Nascemos... Recebemos um nome... Foi pensado... Projetado... Às vezes... Função de homenagear alguém, né? O Sr. Roque homenageou o ministro da educação... Jarbas Passarinho... Lembra? Querido Jarbas... Hoje eu nem lembro... Quem que é o ministro aí? Quem que é o ministro? Se botar na prova isso aí... Os caras... Quem é o ministro da educação? Eu sei lá... Eu não sei nem o goleiro do meu time... O fato é que o nome... Já vem com uma carga emocional especial... No dia que eu peguei na mão da identidade... Ó, ó, assim... Um exemplo... Eu tenho duas meninas, né? A Carol tem 21 e a Marilinha tem 16... O dia que eu peguei nas mãos da Carol... Na primeira vez na mãozinha dela... Eu mostrei pra ela... A ela... Mostrei... Que tinha algo importante pra dizer... Uma sensação, assim, prazerosa, né? Pra auxiliar a crescer e ter uma identidade... Muito mais do que um documento... Que eu disse agora há pouco... Que fica no bolso... Uma referência pra existência... A Carol não ligou muito pra esse papo aí... Mas... Eu sabia do real significado... Tudo que envolve o desenvolvimento da própria identidade... É importante... Nos avalia como seres humanos... Por isso temos ajuda de familiares... Amigos... Cuidadores... Não importando assim... Como a configuração do ambiente que nós vivemos... Haverá sempre alguém a auxiliar na formação da nossa identidade... Mas... Algo mais sutil... Que precisamos aprender... Algo que expande... E confirma a existência da gente... É... É preciso... Nascer de novo... Entende? Vê se você entende... Possivelmente já devem ouvir falar... A essência... Algo que muitos já buscaram... Ainda um pouco confuso... Pra algumas pessoas... Mas muitas pessoas... Pensam... Com temoresidade isso... Tem temor a isso... Difícil pensar... Que a nossa identidade... Tudo aquilo que foi construído... Apenas é uma parte da gente... Temos a oportunidade de fazer isso ao longo da vida... E em cada fase da vida... Muitas vezes também... Em momentos difíceis... Mas nem sempre é possível... Perente... O conhecimento da nossa necessidade... Tá aguardando? Ó... A vida cobra, viu? Uma hora ou outra... Você se vê de frente... Pro espelho... E começará a refletir... O que faz parte de você... Como comportamento... Sensações... Estratégia... E modo de vida... Haverá de se reestruturar... Para que você consiga ser... O mais alinhado possível... Ao seu centro... Ao seu modo de existir... Procuramos... Paz e felicidade... Ao lado de fora... Quando na verdade... É dentro da gente... Reconhecer... Parte de você mesmo... Que faz sentir real... O significado... De você ser a si mesmo... Lá no dicionário... Dicionário... Falar Google é mais legal... Lá no Google... Essência significa aquilo... Que é o mais básico... O mais central... O mais importante... Para a característica de um ser... Viu? Para enquanto que eu falei Google... Tá? Ó... Eu sou do tempo de Barça... Filho... O que chamou a atenção... Foi a palavra básico... Ele leva... Ele leva... A pensar simplesmente... Em você... Refletir é tomar tempo... Para parar... Simplesmente pensar... E abrir espaço... Para mais que termos... A identidade... Termos essência... Para pensar... Não viemos apenas para... Trabalhar e pagar conta... A gente veio para existir... É... Verdade... Não viemos só para trabalhar... Pagar boleto... Vê Netflix... Tomar e virar... Vambora... Chega... Acabou já... Sexta-feira... Fim de semana chegou... Hoje tem pizza no ramal... Amanhã tem rodízio de massa... E de pizza também... Lá na Cantina Fiorentina... Tem também a feijoada no Mandala... Tem também... A partir de ontem... Um restaurante novo... Que está comigo aqui... Na rede social... A Dona Penha... No finalzinho da Rua da Penha... Perto da Padaria Real do Centro... Um lugar muito gostoso para almoçar... Porções à noite... De quinta a sábado... Tá bom? Depois eu conto mais detalhes para você... Enquanto isso... Vou tomar... Um cappuccino na Ibirá... Porque sexta-feira é dia de cappuccino... E aí eu conto para vocês aqui... Tá bom? Um abraço... Se cuida... Bom fim de semana... Vê se se cuida... Aproveita aí... Para curtir um pouco mais a vida... Tchau... 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 Tchau...